Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Thiago Camargo, junto com a minha esposa do Sinai Bicias. Estamos aqui para poder comemorar junto com vocês o nosso 1 ano de Clínica Centros. Primeiro de tudo, gratidão a Deus e nossos parceiros que vieram a somar em nossas vidas. Para nós, eles se tornaram famílias, são pessoas maravilhosas dentro de cada uma das suas peculiaridades, de cada pessoa. Então eu venho a agradecer primeiramente a Deus e todos os nossos familiares e a vocês que acreditaram no nosso trabalho. Eu e a Lu, a junção de nós dois, junto com o nosso sonho, fez tudo isso acontecer. Hoje, 1 ano de Clínica Centros. E eu venho convidar vocês para vir fazer parte desse sonho junto com a gente, para poder vir somar. 1 ano de sonho realizado, 1 sonho que um dia foi nosso. Hoje abriu porta para tantas pessoas que é a nossa equipe, que eu também quero aqui agradecer por todos eles. E você que não conhece a Clínica Centros, eu te convido para estar vindo aqui conhecer a Clínica, na rua Rio Madeira, 4678, Centro. O nosso coquetel de aniversário vai ser hoje e amanhã. Então você está convidado para vir tanto hoje quanto amanhã. É uma gratidão para a gente poder comemorar esse grande dia. Então eu convido vocês para estar vindo aqui conhecer a Clínica Centros. Clínica Centros.